Fala, tropa! Beleza? Seja muito bem-vindo ao canal do Vargas88, motoboy aqui na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Vamos tentar a sorte ali, vamos fazer uma retirada de uma lareira, gurizada. Vamos ver qual é que é, não sei se eu vou conseguir carregar, então fica ligado até o final do vídeo, que eu vou passar uma dica top, dica e alerta, na verdade, né, pra vocês aí a respeito do anúncio do Google. Eu vou contar uma historinha rápida pra vocês que aconteceu hoje, eu digo, vou fazer esse vídeo é agora, não vou perder essa oportunidade. Então fica ligado até o final do vídeo, que vai começar depois a introdução, e já sabe o que fazer, se inscreve aí, ativa as notificações, né, e deixa o likezão pra nós aí pra compartilhar esse vídeo aí com mais gente, mais pessoas. Beleza, galerinha? É nóis! Tamo junto! Estamos quase chegando ali pra fazer a retirada da mercadoria, espero que seja de boas, né, cara? A mercadoria é um pouco grande aí, vamos ver se vai caber no baú, né? É uma lareira, gurizada. Ixi, Maria! Bom, gurizada, sem mais delongas, pra quem não é inscrito do canal aí rapidamente, eu quero falar pra você que meus vídeos não são roteirizados, eu não me preparo pra falar com vocês, o que vem na mente é o falo. Por isso que muitos vídeos tem vários cortes, mas esse aqui eu vou tentar fazer ele meio desenrolado, sem muitos cortes. Então o negócio é o seguinte, eu quero falar sobre anúncios do Google, o quanto é importante o anúncio do Google. Hoje, eu recebi uma ligação numa empresa de DDD19, se eu não tô enganado. Não tenho certeza do estado, não vou nem arriscar, se alguém sabe, quiser deixar nos comentários, pode deixar. Se você é do DDD19, deixa nos comentários aí. E eu recebi uma ligação pra fazer uma retirada no aeroporto aqui em Caxias do Sul, e levar até uma outra cidade, nas proximidades aqui. E é aqui que eu tenho que chegar. Eita, tá com pressa aquele ali. Já damos sequência no vídeo, galera. Vamos lá fazer a retirada. Bom dia. Pavilhão 3. Pavilhão 3 é aqui? Pavilhão 3 é uma lareira. É uma lareira. Lareira é ali. É lá? Opa! Eu tenho que retirar uma lareira. Lareira? Isto. Aqui mesmo. Aqui mesmo? Será que eu consigo? O que é que você disse? Pra levar. Hoje não sei, tem que ver com a secretária, na verdade. Ah, tá, ela tá aí. Eu achei que era contigo. Posso passar ali? Posso. Posso entrar? Tô sem máscara, posso ficar de capacete? Eu tenho que retirar uma lareira. É a da Carol. Ah, é retirada. Eu pensei que ele ia comprar. Ah! Ele falou que ia comprar uma lareira agora. Tem que comprar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu tenho que retirar uma lareira. Lareira? Isto. Aqui mesmo. Aqui mesmo? Não, tá aí. Só levar. Posso levar? Não precisa assinar nada? Não. Não? Beleza. Tranquilo. Deixa eu aproveitar e te deixar um cartãozinho. Uma hora dessa se precisar de alguma coisa, hein. Tanto de material, documento, ferramenta, o que precisar. Não sei se vocês já têm. Fica uma segunda opção, hein. Não, tranquilo. Eu que agradeço. Bem tranquilo. Eu que agradeço. Até. Eu que agradeço. Vai ter que ir, gurizada. Hum, deixa eu pensar. Vou botar esse ganchinho aqui. Só pra não ficar pulando a tampa. Ah, vai de boa. Pesadinho, cara. Não queria ficar forçando muito o baú. Mas vai embora. Valeu, mestre. Pesou um pouco pra trás da motoca, gurizada. Tem que ir mais de boa. Mas vai. Mais suave na nave. Pois é, rapaziada. Então vamos falar sobre os anúncios do Google. Peguei esse serviço aí do aeroporto aqui de Caxias. Até a cidade de Garibaldi. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Eu preciso ir segunda-feira. O voo vai chegar domingo. O voo vai chegar domingo. Essa mercadoria vai chegar domingo. E segunda-feira de manhã eu faço a coleta e vou lá entregar em Garibaldi. O que eu queria passar pra vocês é a importância do anúncio do Google. Não foi a primeira vez... Deixa eu achar a viseira aqui. Não foi a primeira vez que eu recebi ligações de fora da cidade pra fazer serviços como este, né? Então a importância do anúncio é que pessoas de fora da cidade te procuram, né? Eu tenho o anúncio do Google desde quando eu comecei a empresa. No início, como eu não tinha uma clientela, eu investi forte em valor pra me destacar. Pra as pessoas me ligarem. Só que é uma curiosidade, né? Não faça isso, a não ser que tu tenha equipe pronta pra te ajudar. Porque eu fiz isso e eu recebi inúmeras ligações. E no fim, eu mais parava pra atender o pessoal, passar o orçamento, do que fazia entregas. Então, esteja pronto pra isso. Atualmente, meu anúncio está desativado no Google. Porque eu já tenho uma clientela bacana. Mas eu tenho a forma gratuita de anúncio, né? Tá lá meu nomezinho, lá num cantinho, lá. Tá aparecendo, se você botar motoboy em Caxias do Sul. Tem uma lista de motoboys aqui na cidade. A 99 Food começou... Desculpa trocar o assunto rápido, mas agora que me veio na cabeça. A 99 Food está começando em Caxias. Pra quem quer começar, é de Caxias do Sul. Se cadastre na 99 Food. Eu vou ver se consigo deixar um link pra você fazer o cadastro aqui na descrição. Voltando ao vídeo. Então... Eu... Eu deixei desativado por causa que... Não tem necessidade agora de eu pagar. Sendo que eu já tenho uma grande clientela, tá ligado? É certo, é errado, não sei. Mas a grana ainda está curta. Então eu dei um time, né? Até inclusive está um pouquinho baixo o serviço. Mas vou dar uma segurada. Porque eu sei que são momentos. Às vezes é final de mês. Pega um feriadão ali, sempre cai o serviço. Então deixei ele desativado. Você tem essa opção ali, entrando no... No teu painel de controle ali, dos teus anúncios ali, né? Enfim, gurizada. Então o anúncio do Google, ele te ajuda muito. Se você está começando, não sabe por onde começar, faça um anúncio. Ao menos adicione seu nome no Google lá, né? Para as pessoas te localizarem, né? Já fiz muitos serviços, serviços bons, gurizada. Bons mesmo, assim ó. De cem conto para cima, sabe? Então um serviço desse é uma noite numa casa de lanche, tu entendeu? Às vezes nem precisa o cara ficar trabalhando das oito da manhã à meia-noite. Como eu já fiz isso também por muito tempo. Atualmente, para você ter uma ideia, eu trabalho das sete da manhã às cinco da tarde, gurizada. Não trabalho ao meio-dia. Do meio-dia às treze eu não atendo. Atendo ligação, pego tele e tal. Mas eu não faço o operacional, né? O funcional, né? O motoboy mesmo, na rua eu não faço. O do meio-dia às treze. E às dezessete horas eu encerro as atividades, né? De segunda à sexta-feira. Um horário bem de empresa, né? Bem empresarial, não é um horário comercial, né? Para mim tá bom assim, tá dando certo. Já faz um tempinho já. E tá dando certo, gurizada. Então o anúncio do Google é muito importante aí para isso aí, gurizada. Vocês receberem ligações de fora da cidade também, né? Desculpa, tio. Eu que errei. Troquei de pista sem ligar o pisca. Importante assumir também, né? Os erros. E eu vou dobrar aqui. Tô pensando no roteiro, gurizada. Às vezes dá uma amnésia, né? Quem já é antigo do canal já sabe que às vezes o cara fica pensando. Fica meio bugado, cara. Bom, gurizada, o que eu podia falar para vocês é isso aí, né? Que a propaganda, né? É a alma do negócio. Aquele ditado, né? Que quem não é visto não é lembrado. Exatamente isso, né? Então apareça de todas as formas imagináveis, repetitivas, que você puder. Instagram, Facebook, Google, Twitter. Claro, você precisa dar uma atenção. Não adianta ter tudo isso e não fazer uma publicação, né? Agora, ultimamente, eu peguei o Instagram. Ó, mais um da 99Food, ó. Você entendeu? Então tá bombando, gurizada, tá bombando. Se fosse vocês aí, eu corria, não perdia tempo. Vou ver se eu acho um link para levar vocês direto para a plataforma aí. Eu vou deixar aí embaixo no vídeo. Vamos fazer a entrega. E aí, cara, ó. Isso aí, gurizada. Vambora, gurizada. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Mais uma entreguinha realizada com sucesso. Não esquece de deixar aquele likezão. Ó. Deixar aquele likezão, tropa. Beleza? Me segue lá no Instagram também. Eu sempre esqueço de deixar o Instagram para vocês. Esse está aparecendo embaixo na tela para vocês. Beleza, rapaziada? Fiquem com Deus. E é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.